Graças e Paz, meus irmãos, mais uma vez estamos reunidos de forma remota para ouvir mais uma porção da palavra do Senhor e louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia para chegarmos até os irmãos com a palavra de consolo, conforto, ânimo, vigor e esperança para que os irmãos tenham confiança no Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias, no livro, na Epístola, na Carta aos Gálatas do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 13 a 15, nós faremos três exposições nesse texto, esse texto que trata sobre a liberdade cristã e essa é uma questão muito oportuna para este momento. Nós hoje veremos apenas o verso 13 na sua linha A, posteriormente o verso 13 na sua linha B e na sequência o verso 14 e o verso 15. Então nós concluiremos acerca da liberdade cristã. Acompanhe comigo apenas o verso 13 na sua linha A, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Meus irmãos, se há algo que nos incomoda nesta pandemia é não podermos exercer o nosso direito, que inclusive está na nossa Constituição, direito de ir e de vir, por uma questão sanitária. E esta liberdade é buscada pelos homens há muito tempo. Muitas guerras foram promovidas acerca da liberdade. E este é um dos temas centrais da Carta aos Gálatas, que na verdade não é uma igreja. É a região da Galáxia, na verdade, na Ásia Menor. Ali tinham pelo menos quatro igrejas. Dentre elas é Derbe e Listra, igrejas que conhecemos. E nós, então, percebemos que o apóstolo Paulo escreve esta Carta aos Gálatas com uma preocupação. Que os irmãos estavam sendo sediados pelos judaizantes acerca justamente da insuficiência em Cristo e da adoção de algumas práticas judaicas. Sobretudo, o que nós chamamos do tripé do judaísmo. A circuncisão, a guarda do sábado e as leis dietéticas. Também as festas, enfim. Então, a Carta vai, sobretudo, combater isso. Paulo vai demonstrar aos irmãos acerca dessa questão, desta suficiência em Cristo, desta não necessidade de adoção de práticas judaicas, da lei cerimonial. E ele chega no capítulo 5 e no capítulo 6 para, então, nos trazer a parte prática desta Carta. E a liberdade é algo que tem, muitas vezes, também confundindo o povo de Deus. Pois liberdade cristã não é libertinagem e liberdade cristã não é liberalidade. A liberdade cristã é justamente a liberdade de consciência. Então, o homem sendo liberto do pecado, mas ele não está liberto de Cristo. E ele não deve também estar alheio à própria lei. Dito isto, vamos a algumas expressões que o texto trabalha muito oportuno para nós. O texto diz assim, no verso 13, na sua linha A, como falamos. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Primeiramente, ele usa a expressão, porque vós, irmãos. Aqui, justamente, é uma afirmação. O apóstolo Paulo, então, está afirmando este chamamento do Senhor. E ele se utiliza disso, justamente, para que os irmãos daquela região, das igrejas espalhadas na Galáxia, não pensassem, justamente, que precisavam fazer algo para serem salvos. Uma questão importante que ele trata aqui, meus irmãos. Ele fala deste chamado. Chamado aqui não é um convite. Chamado aqui não é justamente uma ideia de Deus convidando os irmãos a, justamente, a irem a Cristo. Mas aqui é uma convocação. De maneira que, então, quem nos deu esta liberdade de consciência, quem nos deu esta liberdade do pecado, quem nos concedeu esta liberdade em Cristo, sendo Cristo o suficiente, foi o próprio Deus. Então, este chamado não é um convite, mas é uma intimação. Nós fomos chamados por Deus à liberdade. E aqui a liberdade é diferente do que o mundo prega. A liberdade aqui não tem a ver com o direito, mas sim uma dádiva, sim uma graça, sim um ato misericordioso do Senhor. Perceba que esta liberdade é o que nos concede, então, reconciliação com Deus. Olhar para os nossos pecados, confessar os nossos pecados, saber quem somos e quem Deus é. Logo, eu não pratico mais algo que desagrada a Deus, mas a minha consciência, mas a minha consciência, justamente, ela agora, ela está livre. Então, meus amados irmãos, como falar de liberdade em meio a uma certa prisão que estamos vivendo? Perceba que o apóstolo Paulo também fala de liberdade e de alegria, estando preso, estando em uma cadeia. Ou seja, nós podemos estar reclusos em nossas casas, nós podemos estar presos por uma necessidade, mas a liberdade garantida por Cristo na cruz do Calvário não nos prende das amarras do pecado. Então, nós estamos em quarentena, reclusos em nossas casas, mas libertos em Cristo Jesus, de maneira que a nossa consciência está, então, voltada para a verdade, para a alegria, para a esperança, na certeza de que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus, assim, os abençoe, meus irmãos. Legenda Adriana Zanotto